Oi, boa tarde gente, tudo bem com vocês? Como que estão? Fazendo cerâmica ou fazendo nada? Bom, eu acabei de escutar a César, que temos esta sequência, que está às quatro da tarde, eu estou às seis, César Barbosa, entrevistando hoje a Caio, de Arte Brasile, arte será? Arte Brasile, arte Brasile, arte Brasile, este, foi muito bom a conversa, muito entusiasmado, já Caio falando, este, e sempre como nesses probleminhas de internet, que a gente agora está utilizando muito, em muitos vídeos, muita gente falando, como se fala? Live, não? Fazendo lives, e bom, nós ceramistas estamos tratando, eu estou trabalhando bem durante a manhã, trabalhando bastante, e depois preparando um chiquinho, as perguntas que surgiram, e... Dicen que estão fazendo alguma cerâmica improvisada porque não podem ir ao ateliê. Ah, está ótimo que improvisem sobre a cerâmica. Bom, hoje escutei dois horas falar aí de fornos a Caio, falei disso, não? Com César Barbosa, tu é ótimo, Caio estava bem entusiasmado falando, não? É magrinho, mas entusiasmado. Foi muito bom. E claro que cada um tem seus... A cerâmica, eu acho assim, não? Falando. A cerâmica, quando alguma coisa está bem ou está mal? Quando o resultado é ruim, o resultado é bom, simples, como tu. Eu falo assim, se o que você faz dá certo, está ótimo. Se você faz, não sei, por exemplo, um tema que tocaram da monoqueima, não? E tudo isso. Você faz monoqueima e dá tudo certo, ótimo. Eu não consigo ainda, não consigo. E acho que nem quero conseguir porque é muito arriesgado. Mas cada um tem uma escola, um pensamento, um jeito de trabalhar, não? Um jeito de trabalhar. Claro. Cada um, por exemplo, quando você ensina torno, ontem estava olhando a meu professor, fazendo torno, e ele gosta de amasar de arroelas no chão, porque aprendeu com um japonês também. Arroelado. 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 se não, não torneava. Mas, bom, eu com a ansiedade de aprender, porque não é que colocam a você embaixo porque você é ruim, ou pior, ou aprendiz, se não, é um gesto de humildade. Bom, todas essas coisas que tem os orientais. Então, vamos a falar das respostas, as perguntas melhor, não? Pregunta aqui, uma pessoa me deixou, ontem fizemos um vídeo assim porque estava falando Cesebras de fornos, e eu acho que o cara é argentino também porque tem um sotaque, fala em espanhol eu, e um chiquinho de português, pior que eu ainda. Mas, eu não lembro da marca desses fornos, fazia forno a gás, forno eléctrico, e está, acho que está em Santa Catarina. Bom, as perguntas aqui foram, por exemplo, uma mulher, não é sem mulher, ou... vou desligar aqui o meu celular. Desligar. Eu não sei se é seu nome ou sobrenome, não sei. Mas me falou de indicar livros, não sei se agora está aqui ou não, mas isto como vai ficar aí no IGTV e tudo isso, aqui fica, não? Então, meus livros de cabecera foram dos de Chiti, Jorge Fernandes Chiti, mas depois tem um livro muito interessante, que é Tecnologia dos Materiais, de Juan Morales Gueto. É um madrileño, não? Um espanhol, de Madrid. Ele fez um livro de Tecnologia dos Materiais, é um livro bastante gordinho, mas explica tudo, cada material, é muito bom. Depois tem o Manual do Ceramista, de Bernard Leach, e tem um que eu gosto também, de Manuel Cooper, que acho que é um cara também, não? De Los Esmaltes, que o livro é vidriado cerâmico, e o Manual do Ceramista também, que se não lembro, que é espanhol, e acho que é mais fácil de conseguir online, se vocês conseguem aí, online para baixar em PDF, acho que é simples, não? Depois tem a Vi Ceramiteca, se não é, me pergunta se é argentina, se não é arcilla San Simão, qual? em Argentina, Tincar Super, tá bom? Esse é o reemplazo de la San Simão, San Simão ainda é melhor, não? Porque, a granulometria, realmente, é menor e é uma argila de bolas, Tincar não, mas é o que tem na Argentina. Então, aqui me fala se, subindo o cuarço, não se estabiliza o esmalte de... Bom, ontem mostrei um prato, acho que era turquesa, não sei se está por aqui... Não, não está o prato. Então, que era um esmalte que foi embora para os lados, não? Foi um chiquinho, ficou mais, mais oscuro, em turquesa mais oscura, mas acho que tem que estar por aqui, mas... Eu tenho muita, muita bagunça. E... O cuarço, eu falei, não? Que Seguer havia falado de fundentes, estabilizantes, óxidos estabilizantes no meio e refractários. Estabilizantes, é justamente isso, estabilizar esse esmalte. Estabilizo esse esmalte colocando 5% de argila. Não coloco o cuarço. O cuarço, vocês sabem que é formador de vidro, é refractário, formador de vidro, mas o vidro estava bem formado. Eu precisava só que não escorra para de lado, não? Então, só colocando 5% de argila, São Simão, Tincar na Argentina, esta mulher de Argentina, está ótimo, você consegue estabilizar o esmalte, sem problemas. Também conseguiria estabilizar o esmalte, descendo um cone. Ficaria, quizás, com certeza, com um chiquinho menos de brilho, mais, você também estabiliza o esmalte, porque ao baixar a temperatura, vai fluir menos, não? É um cone, não vai acontecer muita coisa desagradável, não? Vai ficar bom o esmalte, vai ficar ótimo. Então, depois, há perguntas aqui, por exemplo, o meu forno que fiz pequeno, se dá para fazer biscoito, dá para fazer biscoito, sim. Aqui tem uma pergunta do pimenta, eu nunca usei a Tincar. Porque essa Argentina, a pimenta, você não foi para a Argentina, foi para o Japão, foi para a China. Bem boa pela sociedade? É só, é a melhor argila que há branca, se eu tivesse essa argila aqui, não sei, não quero falar mais, mas essa argila, não é por ser plástica, é tão boa para dar liga a uma massa, você faz uma massa tão ótima com essa argila. Tanto lá, nós temos cinco ou seis argilas, não tantas como aqui, mas são tão ótimas, tão ótimas, que dá prazer trabalhar. Tanto em torno, como em placas, e não fazem trincas, não? São muito, muito, muito boas, são da Patagônia da Argentina, do sul da Argentina, não? E bom, o ornito, então, o forno serve para biscoitar? Sim, com certeza, e se você quer biscoitar a gas, pode fazer mesmo o forno com tijolos comuns, só fazer um forno piramidal, do mesmo jeito, da altura que você quiser, não muito alto, e aí consegue biscoitar. Tem que saber como colocar as peças para o biscoito, não? Mas quem comienza, o biscoito, é mais difícil ainda que o esmalte, não? Para conduzir um forno a gás. Então, primeiro tem que começar devagar, com um forno assim pequenininho, como eu mostrei, ainda mais pequeno pode ser também, não? Me falam também, outro cara, se colar os tijolos com cimento, não? Não, não. Há um semento refractário, não? Que utilizam, por exemplo, acho que os que fabricam fornos elétricos, não sei se colam todos os tijolos, ou só na pressão, mas tem um jeito de colar, tem um semento refractário de alta temperatura. Mas acontece que tem um problema grande, que não deixa trabalhar muito bem a dilatação dos tijolos. Então, em meu aprendizado e experiência, eu falaria, não, os livros falam de não colar os tijolos de forma permanente, colar só para sentar. Porque, porque nada vai ir embora, nada vai cair, não? Colocando argila, caulinha e chamote, aí você coloca. Queria dar um chiquinho mais de liga, coloca essa mistura, um chiquinho de silicato. Mas não muito silicato, só para ver uma liguinha, mas não muito silicato, tá bom? Mais ok, a ver... Acá me falam também se... Como... 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 Manuel Mesías... De Ar Cerâmica... Si posso fazer redução em vaga temperatura? Aí a pergunta... Para... Para o que é... Esmalte... Es bom... Aqui depende da argila que você tenha, não? Porque... Fazer redução em vaga temperatura... Por exemplo, se você faz em gas ou em leña... Um biscoito... E sube para mil grados com redução... A partir... Por exemplo... Imagina que seu forno se empaca a 600 grados... Comienza a fazer redução cedo... 600, 700 grados... Que vai acontecer? Que... Que a espécie vai ficar... Se você quebra esse biscoito... Vai ficar... Como preta, não? Como um carbón sem sair... E aí... Debilita a peça... Então... Mas... Se você tem uma argila... Bem formulada... Por exemplo... Para baixa temperatura... Não sei a que temperatura você trabalha... Eh... Si... Você consigue fazer redução... Eh... E vai dar... Não vai conseguir uma redução tão intensa... Fazer como em alta temperatura... De quase... Por exemplo... Esta... Esta argila... Esta argila é eléctrica, não? Está aqui um chiquinho... Com um óxido aí de... Como? Um óxido de cobalto aí... Contaminado, não? Por isso... Ficou para mim esta, chicas... Mas... Esta argila... É a mesma que esta... Mas que esta é em redução... Em um forno... Lá de baixo, não? Ou seja... Em um forno... Em um forno a lenha... E esta é eléctrica... Viu? Então... Eh... Você quase consigue ir... Se esta fosse mais oscura... Quase consiga uma argila em redução... Que fique preta... Em redução... Mas... Eh... Para responder a pergunta... Pode... Pode... Mas... Eh... O biscoito faça sem redução... Não? O biscoito faça sem redução... Então... Aqui está... Respondida esta pergunta... Después... Eh... Leticia Parra... Ah... Que... Que é principiante... E que... Aqui me falou... A que temperatura você... Hornea... Uma pieza esmaltada? Ela me falou cocina... Mas... Eu troquei por hornea... Na cocina... Mas... A que temperatura... Bom... Aí... Aí Leticia... Tem que... Eh... Saber... Que temperatura você vai comprar a argila... Que temperatura você vai comprar... Esmalte... Se ainda não sabe fazer esmalte... Porque se você é principiante... Está experimentando... Então... Eu aconselho... Bom... Você compra para experimentar alguma coisa... Não sei se tem forno... Se não tem forno... Mas... Eu cocino... Horneo... Eh... No mínimo... Quando... Tem várias temperaturas... Dependendo... Mi cliente... No? Por exemplo... Este copo forneado... A 1250 grados... Eh... La xícara... Quasi... A... Cono... Oito... Nove... No? Eh... Eu não consegui aqui nenhum livro... De... 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 Así de... Anxigo... No? De estas... Caras... De Rodas... De Cooper... Nenhuma traducción... Portuguesa... Así que... Mónica... De La Mónica... Acho que... Esta mulher... No... Rodas... Son espanhol... Mas é simples... Porque... Rodas explica... Con um lenguaje... Muito simples... Espanhol... E... Você consigue... Aprender... Eh... Aqui... Jorge... Jorgelina... Me fala... Que se le entortan... Los pratos... Jeje... A quem... No? Se le entortan... Los pratos... Tem muita gente... Que se le entortan... Los pratos... Muitas veces... A mi tambén... Se me entortan... Los pratos... En el biscoito... Eh... Está preguntando... En el biscoito... Então... Eh... Pues... Si falamos... De alta temperatura... Porque si falamos... De valla... Você va... Ya no va a conseguir... Desentortar... Agora... En alta temperatura... Que você... Va a queimar... Ainda mais temperatura... Vamos a dar... Una dica... Eh... Está limpio ese prato? É... 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 Que em prato... De loza... Común... Não... De porcelan... Porcelana... É... Porcelana... Entonces... Você... Cuando este prato... Está entortado... Está entortado... Eu... Que faço... Del lugar... Donde está... Le... Levantado... Eu... Trato de colocar... Eu... Trato de colocar... Embaixo... Tum, 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 3 milímetros de umas, eu fiz umas praquinhas, não? De 3 milímetros, bem refratárias, bem refratárias, para que o prato, quando esquiante, com o esmalte, e vai para 1250, 1280 grados, se volta a acomodar. Mas lembre de não colocar totalmente embaixo, aqui, se não, mitad aqui e mitad para fora, não? Se o prato é raso totalmente, que fosse raso totalmente, vamos a falar, colocar aqui, mitad aqui e mitad aqui. O prato vai fazer assim, e no momento de cair, aí o prato vai ficar ótimo novamente. Quase sempre dá certo, às vezes não, mas quase sempre dá certo. Aí eu me livrei já de muitas, às vezes entortam porque se caem aí, sim, no prato tem que ter mais cuidado, é muito rápido. Então, quando já entortou, secando, vai ficar torto no biscoito, não? Lembre que os pratos têm que biscoitar de pé, não? E eu como faço? Eu coloco um prato, uma bolinha aqui, outro prato, outra bolinha, outro prato. Não encosto prato com prato com prato, porque algum prato vai rallar, com certeza, não? Porque vai ter tanto peso, quando esquiante, que vai algum prato vai rallar. Então, tem que tratar de manter todos rectos, não? Casa de ferreiro, como se fala? Espeto de pau. Espeto de pau. Aí, um prato de... Isso aqui é um prato de verdade ou não? Um prato de verdade? É. Então, Giorgia, está bom? Não sei se está presente, mas... Sim, se secou direitinho, dá certo. Estou falando aqui, Marcelinista. Se o prato secou. Sim, não, não. O problema do entorte, dos pratos... Se o prato secou direitinho, vai dar certo. Sim, sim, sim. Eu tenho secado agora, por exemplo, aqui, que chove um dia. Um dia não. Um dia sim, um dia não. Aqui, onde eu moro. Eu fiz aí uns pratos, não? Não com placas, em torno. São pratos que tem... 37 centímetros, mais ou menos, não? Então, tem o encolhimento, mas como o tempo está úmido, vai tudo devagar. Recién hoje, depois de 15 dias, secaram, quase para ir ao forno. Esses pratos ficaram todos ótimos. Você não precisa colocar nenhuma coisa, não? Para ir para algum peso, não? Há gente que, por exemplo, faz pequenos, unas sacolas. As bolinhas entre os pratos são de argila, quando você coloca para biscoitão? É caolinha, amote. São as mesmas bolinhas que utilizo para colocar os cones, para colocar... Não, é que isso cai e pronto, não acontece nada. Caolinha e amote. Caolinha e amote, sim. Aí coloca... O caolinha quase é para a briga, não? Isso não tem uma proporção. Eu pego, pego amote, faço e faço a bolinha. Faz a misturinha. Faz a misturinha e pronto. E as plaquitas, essas que usaste também? As placas refractárias, essas são placas refractárias. Essas eu faço, a argila eu coloco. Qualquer argila que tenha em refratária, branca, não? Branca. Mas já de alta temperatura, porque como eu tenho que aguentar muitas fornadas, porque cada coisa que está torta eu coloco isso. Então, essa pasta está preparada com um chamote fino, não? Aí coloco 15% de chamote fino. Depois coloco caolinha. 80% de caolinha. 20% de argila... Como é? Argila San Simão. Que é plástica, não? Dá um chequinho de plasticidade. Aí não é uma formulação para esmalte, então eu não coloco nem cuarço, nem faldespato. Eu quero uma argila refratária. Como você fosse armar uma mufla. Não sei como se fala assim, mufla? Mufla. Sim. Essa pimienta vai falar o sábado, acho que vai falar disso, não? Mufla. Quando você quer não contaminar, por exemplo, uma porcelana ou um esmalte, não? Por exemplo, o cobre, que volatiliza muito e contamina esmalte. Você quer colocar dentro de uma caseta, não falamos. Não é casete, hein? Caseta, em espanhol, é uma coisa parecida a isso, maior, onde você coloca isso, não? Aí, aí, com uma tampa e um pequeno furo. Isso se faz sem nenhum material... Caixas refratárias, está falando de pimienta. Pimienta, caixas refratárias. Isso, eu, quando fiz, fiz sem cuarço, sem faldespato, sem nada. Só caolim, chamote, grosso, um pouco chamote também fino, e um chiquinho de argila que dê um chiquinho de liga, porque com caolim é muito difícil de trabalhar sozinho, não? Por menos, nosso caolim é antiplástico, não tem plasticidade nenhuma. Então, eu fiz desse jeito, não? Porque muitas vezes, quando você faz, por exemplo, uma redução, que quer uma peça que seja impoluta, impecável, você tem que colocar dentro. E aí, de lado, você coloca a peça que tem cobre, um esmalte com óxido de cobre, com estanque, com tudo, para favorecer a redução. Mas também pode fazer uma redução interna dentro da caseta, colocando coque, se fala? Carbão mineral. Carbão mineral, que eu não lembro a temperatura. Mas aí vai fazer uma pequena fumaça dentro, e tem um furinho para escapar, para sair, e faz uma redução intensa em uma peça, não? Então, isso é uma experiência, por exemplo, para fazer no forno pequeno. Mas isso já é um chiquinho mais avançado, não? Não sei se vai ao caso, mas como acho que tem gente de tudo, não? Gente que aprende, gente que sempre é uma dica para mais, não? Antiguamente, há algo que apilavam, eram todas casetas para essas peças de porcelain e colocavam uma em cima de outra, em cima de outra. Esos fornos ingleses, acho que são, os de tiro direito, não? Então, aí, essa pergunta já está respondida, e o do semento com os tijolos está respondida, pronto. Tem alguma pergunta? Ah, aqui, Sagar, o Pimenta fala em Sagar, cai, porque se trata é Sagar. É, Sagar, sim. China, Japão, ainda usamos. Ainda usamos? Quem está falando em Japão? Pimenta. Ah, pimienta. Ah, pimienta. Troço de uma... Pimenta já é japonês. Pimenta é mais japonês que brasileiro, não? Com certeza. Então, eu vou falar, por exemplo, como corrigir um esmalte também, gostaria de falar isso, não? Vocês têm que ter, como se fala, manga, como um mago. Uma carta na manga. Uma carta na manga, não? E ter... Muita gente faz isto com uma frita, mas eu não gosto. Eu não gosto. Pode fazer, mas acontece que a frita vai descer a temperatura. Por exemplo, para a cone 6, não? Cono 6, 7. Você tem um esmalte que não está dando certo por alguma coisa. E você não sabe o que que é. Não dá certo. Faz gol, faz alguma coisa, faz algum puntinho, faz alguma... Então, você sempre tem que ter um esmalte que seja... Como um curativo, eu falo, não? Então, uns esmaltes que sempre dan certo, que você vai encontrar em muitos livros, formulaciones... Eu vou dar uma formulação de um esmalte de isso, não? São uns esmaltes tipo Bristol. Eu não sei se alguém escutou, não? Que, por exemplo, em Argentina, estão nas estaciones de trem. São coisas muito antiguas. Mas são esmaltes muito fortes, muito... Muito resistentes, não? Mas eu encontrei... Mas isso depende também por experimentar, não? Que é o que eu falo. Então, quando um esmalte não dava certo, eu via que outros colegas, por exemplo, colocavam... Ah, vamos a colocar uma frita com um chiquinho de este, um chiquinho de este... Bom, pronto. E aí, que acontecia? O esmalte... Sim, dava uma corrigida, não? Um chiquinho, uma coisa... Mas descia a temperatura. Então, eu pensei... Se estes caras colocam uma frita... Colegas, não? Claro, eu falo de caras, não? E se eu faço um esmalte sem fritar, que quase sempre dá certo, que é o tipo Bristol... Então, para mim deu certo, não? E... Então, eu começo a colocar assim, 5%, 10% e não modifica quase nada ao esmalte base que você vai a... Vai, que você não tem jeito de arrumar. Então, com isto você vai arrumar. Quase com certeza. Eu sempre falo, não? Quase com certeza. Eu arrumei muitos esmaltes com esta formulação de CONES 6. Se quiser vocês tomar nota, eu falo. Já tenho aqui anotado. Que é um esmalte tipo Bristol, se fala. Vocês vão encontrar Bristol. Em muitos livros, hein? E... Con este esmalte você consegue arrumar com os 6, 7. Mais ou menos assim. E esse Feldespato, cá... Mais ou menos 58%. Isto eu acho que não dá 100%, mas... É a mesma coisa que aconteceu ontem, não? Carbonato de cálcio... 11%. 5%. 5%. Argila, cá colocam na San Simão, 10%. 4%, 12%. Tá bom? Esse é um esmalte, solzinho. Solzinho é um esmalte. Eu vou ficar aqui com este esmalte, que depois podemos trabalhar. Não sei, não fiz as contas quanto dá, mas mais ou menos é assim. Então... Tem pergunta? Não. Con este esmalte... Está dormida a gente ou está aí? Não, não. Então, com este esmalte foi o despato potásico, lembra? Não foi o despato sódico, foi o despato potásico. Que isso é importante. Olhem aí a quantidade que tem, quase 60% do esmalte. Vou escrever aqui. E que? Feu despato potásico 58%. Mas entenderam os 5%. Sim. Que tipo de arcilla? Arcilla San Simão. Se é da Argentina, tinker. Aqui, San Simão. Uma argila branca refratária. Tá bom? Fala que eu vou escrever ainda. Pode repetir, por favor? Sim, vou repetir. Feldespato K. Que K é potásico. Feldespato potásico, 58%. Carbonato de cálcio, ou calcita, Eu utilizo calcita. Porque aqui tem um carbonato de cálcio leve, e um carbonato de cálcio deve ser pesado. Não? Eu não comparei, não analisei essa materia prima aqui. Eu compro directamente calcita. Que é carbonato de cálcio, não? 11%. 5%. 5%. 5%. 5%. 5%. Eu estou escrevendo aqui. Argila San Simão, ou argila tinker, ou uma argila branca bem refractária. Dá 96%. Dá 96%. Bom. E quarzo, 12%. 96%. Tá bom? Isso dá branco? Não, não. Isto não falei o que dá. Uma pergunta aqui. Pregunta. Isto é muito simples de responder essa pergunta. Você faz este esmalte, hornea com os seis, e olha que dá. Dá branco, transparente, verde. Eu não vou responder essa pergunta. Lembrem que o 5% é um pacificante. se assistiram nas aulas anteriores, mais ou menos tem que dar uma olhada, que não vai ser um branco, branco, não vai ser um transparente, transparente, mas alguma coisa, mais ou menos, por aí vai dar. A gente tem que experimentar, não? Eu falei para este esmalte, corrigir outro esmalte, mas se vocês quiserem começar com esse cor 6, e dizer, bom, eu tenho este esmalte, isto é uma base, não tem cor, ou seja, pode ter branco, como você falou, branco, transparente, ficar no meio, mas já esta é uma base certa que eu utilicei, eu utilizo, e dá certo. Então, como comi, ou aprendi, quem comienza cerâmica, já tem na formulação que não se importa em você se dá 96, ou 100, não? Indistinto, não importa. Se vocês quiserem aqui, é simples, sem tocar o 5, vocês agreguem 58 vírgolas, um chiquinho, até que dê 100, se você gosta que a coisa dê 100, redondo, faça uma coisa assim, mas que não vai influir muito. A temperatura é 46 e 7. 1.230, sim, 1.222, exatamente, mas a gente fala 1.230, 1.245, 1.50, aí vamos ver, dependendo dos materiais que você compra, não, de la argila, do cuarço, lembrem que os materiais trocam com o onde você compra, não? Não é o mesmo, por exemplo, na Argentina, que aqui, eu já falei ao princípio, que eu tive que refazer todos os esmaltes, porque não davam certo com os materiais daqui, porque aqui, os materiais são muito luminosos, muito luminosos, significa que são mais duros que na Argentina, ou seja, muito luminosos, muito silício também, então, alumina, sílice, elevam a temperatura e, bom, eu tive que dizer a formulação, não? Então, quem começa a fazer um esmalte, aqui tem uma fórmula, com esta fórmula, você pode fazer quantidades de esmalte, quantidades de provas, e vamos a começar, vamos a começar a falar de como colorir, quando você começa a dar um cor a os esmalte, para compreender os óxidos corantes, você começa com pequenas quantidades, não? E depois você vai aumentando, eu falei ontem, das quantidades, ontem, tem quantidades máximas, mais ou menos, mas agora, eu vou fazer esta proposta, com esta base, eu gostaria que vocês experimentem, por exemplo, com 1%, máximo, 2% de óxido de ferro. Quanto acrescentar desse PR, corrigir outro esmalte? agora respondo, deve ser porcentagem, como corrigir esses outros esmaltes com esse? colocando 5%, colocando 7%, você vai, comienza, 2,5%, 5%, 7%, aí vai olhando qual faz o mesmo momento, faz 3 ou 4 porcentagens em pequenas tecelas, e olha o qual de ocerta, aí está, aí já você corrigiu o esmalte, tá bom? em uma fornada ou se resolve. Bom, então estava falando que com o que comienza, aqui para quem comienza, comiencen com pequenas cantidades de óxido, por exemplo, vamos a começar, eskerzan de 1 ou 2, 1% de óxido de ferro, vou anotar aqui para, vamos a começar com 2% de óxido de manganeso, vamos a colocar 1% de óxido de cobre, e vamos a colocar 0,5% de óxido de cobalto, tá bom? Esos son os 4 óxidos coranches mais utilizados, está o cromo também, mas o cromo é tão chato os cores que dá que é color loro, salvo o rosa, essa mistura de, pero isso é para mais avançado, isso é para principiantes, pegan uma fórmula, que vocês copiam de qualquer livro, pegan esta fórmula que estou dando para vocês, e fazem as provas deste jeito, colocam a esta mistura os esmaltes, o óxido de ferro ficou muito aí, o óxido de manganês o outro ficou bom, o cobalto, como colorei, o cobalto tem um poder de coloração grande, talvez, olhem que ele cobre também, então, aí vocês aprendem a ver devagar quanto vocês colocam, antes de fazer, então, comienzan por aí, comienzan por aí, e agora vou dar uma dica para opacificar, não vamos falar de todos os opacificantes, vamos utilizar um primeiro, tá bom? então, vamos fazer a mesma coisa, vão colocar mais 10% de titânio, dióxido de titânio, se vende assim como dióxido de titânio, tá bom? então, vocês aí vão ter uma base, e vão dar cor, e depois esses mesmos, não, vão fazer novamente, vão colocar mais 10% de óxido de titânio, e aí vocês já vão ter, imagina, com uma formulação, você já tem 10, 10 cores, porque as bases também vão trocar, com 10 de titânio, para ter a base sorcinha, que pode ser transparente, não transparente, eu falei, e quando você coloca o dedo de titânio, troca, e o óxido de ferro, vocês vão ver como troca também, e vocês vão ver, todo vai trocar com o titânio, pode opalecer, ou satinar, 10% de titânio, né? de óxido de titânio, de óxido de titânio, de óxido de titânio, de óxido de titânio, não vão vender de outro jeito, que não seja, eu muitas vezes falei óxido de titânio, mas depois você quando lê é de óxido de titânio, não entramos aí na química, na Argentina perguntam de óxido ou óxido, pode ser de óxido de os dois, de óxido de titânio, de óxido de titânio, un chiquinho de café, então, como? foi a bicerâmica perguntou, a la bicerâmica, vocês ofreceram óxido de titânio e de óxido de titânio de uma argila que tenha óxido de ferro, não? Ou seja, duas bases, uma base branca e uma base que tenha a argila, óxido de ferro. Então, imaginem, com isto você já tem vinte esmaltes diferentes, vinte olhares diferentes. Por que este mundo de los esmaltes é interminable? Por este motivo? Porque você pode ter uma base branca, mas pode ter uma base com cor terracota, de argila, eu falo de argila, a matéria prima que vocês compram. Compram uma argila branca, compram uma argila que tenha óxido de ferro, não manganês, não? Uma argila vermelha. Uma argila, sim, uma argila vermelha, como fala minha mulher, não que tenha pinta, não tenha nenhuma coisa, por que você para abrir o esmalte precisa de bases assim, sólidas, sem interferência. Sem interferência de outros materiais. muitas vezes se uma argila, por exemplo, como me falou o outro dia uma mulher que uma argila preta não lhe deu certo com o esmalte, claro, com certeza, com certeza, muitos esmaltes não vão dar certo, tem que pesquisar que esmalte vai dar certo, porque uma argila preta tem óxido de cobre, óxido de manganês, muito, óxido de ferro, muito, 8%, 8% de manganês, 8% de óxido de ferro, bater 2% de óxido de cobalto e até alguma coisa a mais, não? Então, o manganês, óxido de ferro, funde muito, então tem que adaptar-se muito bem, é muito difícil, mas comprar uma argila preta para esmalcar, eu acho um pecado, não? Falando de argila preta, não marrão escura, que só colocam manganês e óxido de ferro, não? Bom, então, para os iniciantes, tem que começar por aqui, primeiro passo, copiam a fórmula, colocam, depois colocam os óxidos, depois colocam a mesma formulação com 10% de titânio, tá bom? O titânio aumenta a temperatura desta base ou não? Não, vocês vão a queimar tudo, vocês vão a queimar tudo, a, lástima que eu não tenho aqui a tabla de Seger, não? Porque isso é muito simples de olhar com Seger, se o titânio tem sílice, por exemplo, eu não sei, não lembro as fórmulas de cor, eu não faço, de cor não faço nada, nem contas, eu com os dedos conto, porque senão eu erro, então, eu prefiro, como que é a formulação C, a formulação aí na tabla de Mendeleev de titânio, então, se tem sílice, fórmula química, estou falando, não, 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 aumenta a temperatura, um chiquinho, com certeza, vai aumentar, vai aumentar, mas o titânio está na parte de fundentes, não, assim que, Seger lo ubicou na parte de fundentes, assim que não, só vai modificar, vai ser um modificante de cor e um pacificante, não, é, bom, com isso vocês comienzan, agora, aqui já falei que temos duas tecelas, não, já temos 20 esmaltes, podem gostar ou não gostar, mas tem 20, então, depois de fazer isto, fazemos o que? vamos a misturar se gostei do azul, se gostei do óxido de ferro, como ficou, ficou elegante, ficou um esmalte, o melhor que há para definir um esmalte é o tacto e a visão, se você gostou quando pegou o esmalte, se você gostou, se você colou na boca e gostou, está 8, este esmalte é apto, tranquilo, aí para utilitaria, sem problema, então, depois vamos a procurar mais cores, aí começamos a aumentar, por exemplo, se com o óxido de ferro, me deu um cor, caramelo, como se fala caramelo? mel, um color mel, e queremos fazer uma coisa com mais oscuridade, vamos a colocar mais, 2%, 3%, pergunta? tem um aqui perguntando sobre, que tem uma massa vermelha de 1100, como que ela sobe a temperatura dessa pasta, podia usar a grésica, a mel, você tem uma argila de 1100 graus, quer subir a temperatura, você quer subir essa temperatura, se em 1100 não deformou, ainda não deformou, você faz isto, pega caulim, coloca 10% de caulim, nessa argila, e você consegue chegar a 1200, tranquilo, 10% de caulim, branco, caulim branco, isso, não sei onde você mora, mas, qualquer loja, mas você pesa caulim branco, porque o outro caulim, aí outro caulim amarelo, tem vários cores de caulim aqui, o color amarelo já tem óxido de ferro, aí já é fundente, não é tão endurecedor, luminoso, então, que seja branco, ou mais puro, branco significa mais puro, que aí com 10% você, vai para frente, por isso é importante compreender o que é fundente e refratário, porque, mas, não me quero desviar agora de lo que estava falando, então, vocês gostaram dos cores, começam a aumentar um chiquinho os óxidos, aumentam o óxido de ferro, vocês sabem que até 10, 12, 14% conseguem aumentar, 14%, 12, 10, 8% já vai a, com certeza, fazer gotas, ou vai chorrear, então, aí, já tem que corrigir, o esmalte, não, a base do esmalte, por exemplo, com o manganês, vai acontecer a mesma coisa, são muito fundentes, cobre, coloque máximo, para só dar uma olhada, que acontece, máximo 3%, e cobalto, coloque 2%, 2,5%, não mais, tá bom, e aí, experimentam, novamente, o que acontece, e aí, voltam a ter outros, 20 esmalte a mais, fazem o mesmo, com titânio, porque, o azul vai trocar totalmente, vão, 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 vão trocar muitas coisas, tem, tem, alguma pergunta, não? Tem, se por, Daniel, se por, la cuarentena, não tenho APM, pode usar arcilla roja, comprada de paquete? Não, a ver, se você tem tinca, tem argila branca, se tem argila branca, coloca na mesma argila, se você faz argila, porque na Argentina, muitos fazem sua argila, não? Se você faz argila, pega sua argila, e coloca 2%, 2%, 2% de óxido de ferro, e se não, se você não faz, pega essa argila, e para elevar o ponto de fusão, porque eu acho que vai ser uma argila um pouco ruim, coloca 10%, 15% de caolim, tá bom? Uma pergunta agora da Lecleres, por favor, você costuma usar o carbonato de cálcio leve? tem diferença de uso da calcita no esmalte? Eu sempre utilizo a calcita, eu já respondi isso, porque eu não, em Argentina pedimos carbonato de cálcio, aqui falam de leve, e falam de, aí eu tenho que pesquisar, mas, como a mim me dá certo a calcita, não? Não demoro aí esse tempo em pesquisar o leve e o outro, não? Mas, vocês, quando, quando começam aqui com este carbonato de cálcio, vocês pesam, o carbonato de cálcio, não é leve, utilizam o outro, mas, eu não, a verdade é que não sei, aí, eu não sei se César sabe a diferença, se está olhando aí César, não sei se sabe a diferença, eu não sei, realmente, aqui no Brasil, não? Não sei. Eu utilizo a calcita, não? Que é a definição de, de lá pedra, onde se obtém o carbonato de cálcio. Leve, eu não sei se tem que ver por la molienda do carbonato de cálcio, não? Aqui, eu, eu, sei que é a mais pura, ela está falando. Mais pura? Bom, se é mais pura, melhor. Se é mais pura, quer dizer que vai ser mais fundente, então. Assim que não tem problema, pode utilizar. Bom, se você quer, fazer você, a pesquisa, ótimo, compra um chiquinho de um, e um chiquinho de outro, e faz, a ver se realmente tem diferença. Muitas vezes, nem vai encontrar a diferença. Ok. Ok? Ok. 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 estão faltando quatro minutos agora para acabar, eu gostaria, para acabar, esta hora, vamos continuar mais um chiquinho. O César está dizendo, eu experimentei leve, mais puro, é mais fundente. Mais fundente. Bom, o que eu falei para, quanto mais puro é algo, se algo é refratário, como falei do caolim, se é mais puro, é mais refratário. Se tem contaminação de óxido de ferro, é menos refratário. Talvez pouca coisa, dependendo de, a quantidade, não, de impureza que tem. Por isso, muitas vezes, muitos livros falam de calcinar, os óxidos, o carbonato de cálcio, por exemplo, na Argentina, nós calcinamos, carbonato de cálcio, para que seja mais puro. Sobretudo, em baixas temperaturas, tem que calcinar. Sim, está. Carbonato de cálcio, extra leve, é uma calcita purificada. Se extrai todos os outros componentes, como o magnésio, o ponto de fusão diminui, aumenta, desculpa, é Larissa. Aumenta, então? Larissa. Larissa Luiz. Vai para 1300. Vai para onde? 1300 graus? Vai para 1300, é. Vamos ler de novo aqui. Carbonato de cálcio, extra leve, é uma calcita purificada. Se extrai todos os outros componentes, como o magnésio, o ponto de fusão aumenta. Vai para 1300 graus. E a Delier, muito obrigado. E tem aqui, é também a Delier, Alexandra, Alexandra Camilo, calcita, 1050, carbonato de cálcio, 1300. Claro. Grande diferença. Claro, que tudo, tudo o que tem que olhar é quando vêem combinación, extra leve. Dificação.